Vou morar no bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Não ficou a saudade, meu coração chora Estoura o bala do arroz elétrico, meu filho Teme Estúdio, puxe! Tá difícil ficar sem você, quantas horas pra poder te ver Os frutos devoram passar, aumenta mais o meu sofrer Tô com roupa pra me controlar, tô com roupa pra te esquecer A saudade me faz eu lembrar, aumenta mais o meu sofrer E eu sei que é difícil Esquecer quem a gente ama Tento te arrancar do peito Mas não tem jeito, o jeito é tomar cana Vou morar no bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Não ficou a saudade Vou morar no bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade Meu coração chora José Gravações, cabeça de carga, não tem estudo Interno moral, segure meu filho Tá difícil ficar sem você, quantas horas pra poder te ver Os frutos devoram passar, aumenta mais o meu sofrer E eu sei que é difícil Esquecer quem a gente ama Esquecer quem a gente ama Tento te arrancar do peito Mas não tem jeito, o jeito é tomar cana Vou morar no bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade Vou morar no bar, vou morrer bebendo Cada dia que passa, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que ela foi embora Só ficou a saudade Meu coração chora Estoura aí papai, julga, bala elétrico Manda abraço pra família Pinto aí Bora, Fernando, meu boa hora Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meio Aquele beijo safado que um dia ninguém Eu tô saudade até o cheiro Daquele perfume que você usava Eu de cabana, tchau, tchau, tchau Ficou empreglinado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não me quer mais viver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que colocou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que colocou outro no meu lugar Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meio Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até o cheiro Daquele perfume que você usava Doce de cabana, tchau, tchau Ficou empreglinado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não me quer mais viver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que colocou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que colocou outro no meu lugar Bora meu patrão Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Alguém que colocou outro no meu lugar E se eu chorar bebendo Alguém que colocou outro no meu lugar Larga de besteira Larga de besteira o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz brinquinho porque você que está bem Já tô sacando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar E quando o Juca apagou a luz Eu te agarrei novinha pode ir pra Te beijei novinha pode ir pra Te convistei novinha Relaxa você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira o nosso amor Sua casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz brinquinho porque você que está bem Eu tô sacando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Mas quando o bala apagou a luz Eu te agarrei novinha pode ir pra Eu te agarrei novinha pode ir pra Eu te beijei novinha pode ir pra Te conquistei novinha 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 Eu falo não mexe com ela não Eu falo não mexe com ela não Eu tô me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô me chamando de amor Eu tô me chamando de amor Tem um anjo Eu tô me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô me chamando de amor Tem um amor Mas quando eu estou Puxa menino Joga o bala elétrico Pra tocar no seu paredão Bora xarabir do sol E o ar meu filho Estoura papai Banda abraço pro grupo Chora boy O grupo também Uns bem baixo Bora meu amigo Zé de negra meu filho Puxa Pensando bem Você se merece hein Mas a sua história Não vai acabar bem Hoje é que se faz Aqui se paga Ela foi fluenciada Por causa de uma liga De uma liga E já agora eu vou ligar pra ela Pra dar notícia Que ela tá te espera Que ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Neve Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu vou te ajudar aí Quando ele se Me falou tão longe E ri Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Pensou de que eu errei Sua ingrata Pensando bem Você se merece hein Mas a sua história Não vai acabar bem Coisa que se faz Aqui se paga Ela foi fluenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Pra dar notícia Que ela tá te espera Que ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Neve Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu nunca Eu nunca Tava aqui Quando esse Me falou tão longe E ri Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Cadê sua ativa Divertido Eu nunca Ei Ei Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Minha alma, será que ela também desvita? Às vezes sua voz se desfaz embaixo dos lençóis e frita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso Certeza que eu que posso e além de revirar seus olhos Além de transpirar seus pós, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia tuba, é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem, posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Manda um abraço pra toda a galera de Jandaíra, Umbaúba E de Aroba, toda a galera que curta aí Juga a bala, puxa o meu filho Seu espinho e a alma, será que ela também desvita? Às vezes sua voz se desfaz embaixo dos lençóis e frita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza Saindo a voz, certeza eu tenho que possuir Além de revelar seus olhos, além de transpirar seus coros Além de arrancar sua roupa, além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Já, 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 já Já, já, já É pra se apaixonar Ela ligou, ela ligou, ela ligou Disfazou e fez que ligou errado Eu senti o tom da sua voz Estava arrependida e eu aqui largado Brigamos por bobagens Ela surtou Mas vou te perdoar Se ela me jurar, calma amor Jura a mim Quem vai botar pra mim? Jura a mim Quem morre de saudade Jura a mim Que ainda sou o seu bebê Jura a mim Quem morre de saudade Jura a mim Quem vai botar pra mim? Jura a mim Quem vai botar pra mim? Jura a mim Quem morre de saudade Jura a mim Que ainda sou o seu bebê Jura a mim Quem morre de vontade de me ver Ela ligou, ela ligou, ela ligou Disfazou e fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Estava arrependido e eu aqui largado Brigamos por bombagem, ela assustou Não vou te perdoar, mas ela me jurar Calma, amor, jura-me Vai voltar pra mim, jura-me Que morre de saudade, jura-me Que ainda sou o seu bebê Jura-me, que morre de vontade Jura-me, que vai voltar pra mim Jura-me, que morre de saudade Jura-me, que ainda sou o seu bebê Jura-me, que morre de vontade de beber Manda um abraço pra família Pinto, meu amigo Fernando Pinto e Cláudia Estoura o balão da rocha, é elétrico Meu orgulho caiu quando subiu alto, aí deu ruim pra mim Vem pra piorar, tá tocando o modão de arrastar, meu chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo vou fechando esse bar, afogando a saudade, não quero zen Vou beijando esse copo, afogando as garrafas, sua idade é companheira desse escapar Enquanto cê não volta, eu vou largar das praças, maldito sentimento que nunca se acaba Tá falta de você, bebida, pra mim lisa Tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um botão de arrastar Eu sempre faço alto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende, de novo fechando esse bar A foca da saudade, não quero ozende O beijão desse copo, a foca das garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga E quando cê não volta, eu tô largado a traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Na falta de você bebida também lisa Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Na falta de você bebida também lisa Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Pra variar Mas o pé na bunda me jogou no bar Tirei arroz de festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no mural No bloco de cliente preferencial Uma paixão engana Quando eu penso que tá ainda aí o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 que cena descramada Enquanto eu bebo e choro o dono do bar Tá dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai Pra variar, mas um pé na bunda me jogou no bar Virei arroz e festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no mural No culto de clientes preferencial Com a paixão engano Quando eu penso que tá ainda aí o trem desanda É sofrer assim na casa do caramba E ai, 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 vizinha descramada Enquanto o bebê chora o tomo do bar tá dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, é um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai É saudade em cima de saudade É saudade em cima de saudade Hoje foi tudo bem É saudade em cima de saudade Fala um pouco, a sua voz tá tão calada E aí de cima fala alto Que eu preciso ouvir Como é que tá aí? É saudade em cima de saudade Que vai, 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 é saudade em cima de saudade A minha alegria e meu suízo na sua mala Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Bora, DM Estúdios! Estoura o bala do arroz, meu filho, se usa gravações Se tá imaginando, não vai adiantar nada, nada E nem fica sentado esperando, sem chegar Ah, ouvir falar, que vai se mudar daqui Que vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvir falar, que vai se mudar daqui Que vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não cabe nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabe nessa mala aí também? Estoura o bala aí, meu filho! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Oh, não dá mais, é uma briga em cima da outra Oh, moça não dá mais, é uma briga em cima da outra Oh, sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perda e devia que me dá Sai com suas amigas pra lá, sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perda e devia que me dá Olá, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Oh, não dá mais, é uma briga em cima da outra Oh, moça não dá mais, é uma briga em cima da outra Vou sair com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perda e devia que me dá Oh, moça não dá mais, é uma briga em cima da outra Não sei quanto tempo dura uma solução Não sei como existo sem ter o meu coração E feito um menino, hoje foi pra você Tudo que eu quero é uma explicação Mas se você não tem, devolva meu coração Se não me entende bem, devolva meu coração É pra acelerar seu coração, meu filho É pra jogar bala, borracha elétrica Não sei quanto tempo dura uma solução Não sei como existo sem ter o meu coração E feito um menino, hoje foi pra você Tudo que eu quero é uma explicação Mas se você não tem, devolva meu coração Se não me entende bem, devolva meu coração Manda um abraço pro meu parceiro Zé Homem, o historiador do Alagamó Vamos de brilho Se é sucesso, a gente toca Se liga, meu filho Abruxou, acabou Pra que sofrer esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração você machucou Tô de do meu lado, sem te imaginando Mas como pode cair essa paz de amor Foi pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar esse amor falso Mas parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar esse amor falso É pra se apaixonar, meu filho De um cavalo elétrico Uma história no paredão Valeu, xaropinho, só eu ave Onde do gênio da cara E paredinha do grilhinho Abruxou, acabou Pra que sofrer esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração você machucou Tô de do meu lado, sem te imaginando Mas como pode cair essa paz de amor Foi pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar esse amor falso Mas parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Obrigado Vou demonstrar esse amor falso Mas parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar esse amor falso Bora véi Manda abraço no parceirinho MC Sonorização Estouro, Juca, Maraíba e Xandaíra Papai Amém 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 Obrigado.